Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é esta calça jogger que está super tendência. Se você já viu em loja ir para comprar, você sabe o preço que está. Então vamos fazer esta calça que a gente não gasta praticamente nada. Ela é super simples de fazer, tem molde disponível no site do 36 ao 56. E para fazer esta calça eu usei esta malha jacar que eu recebi lá da Teodora Tecidos. Meninas, olha aqui tudo esta malha, ela é maravilhosa, super grossa, não aparece celulite. Né que olha, eu vou falar, difícil hein? Mas esta malha é super grossa, super encorpada e fica lindo. Eu fiz uma calça mais alta, tá vendo? Eu fiz uma proposta mais social, mas você pode usar com tênis que fica lindo. Eu só coloquei ela com salto para vocês verem como dá para vocês usarem de vários modelos, tá? Então se você quiser aprender e para você comprar tudo... Então para você comprar esta malha jacar, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação, lá do site da Teodora Tecidos, tá? Então se você quiser aprender a fazer esta calça super simples e super tendência, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então para a gente fazer nosso próximo projeto, né? Que como vocês viram aí no começo do vídeo, e o combinado lá no vídeo de recebidos da Teodora Tecidos, a gente vai fazer então uma calça com este jacar maravilhoso, tá? Para fazer esta calça, é só você colocar o molde aí, o molde está disponível no site do 36 ao 56. Então você coloca o molde no seu tecido e corta. Como eu quero que a calça fique justinha, eu não vou deixar margem de costura. Se você quiser que ela fique um pouco mais soltinha, então você deixa uma margem de costura, tá bom? No meu caso, eu não vou deixar, eu vou cortar rente ao molde, porque eu quero que ela fique mais certinha no corpo. Tá? Tchau. 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 Agora que a gente já cortou todas as partes, aliás, falta o cos, né? A gente já vai começar a montar a calça. Nós vamos pegar aqui a parte da frente da calça, ó, o lado chanfrado, e vamos colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido, e passar uma costura aqui, fechando aqui, ó, dessa forma vai ficar costuradinho. Aí você vai vir aqui com o fundo do seu bolso, e vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido, e vai passar uma costura pela parte do tecido, e vai passar uma costura pela parte das costas da calça, deixa eu abaixar vocês, peraí. Aí. E vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido, e vai passar uma costura pela lateral da perna, e pela entreperna aqui, olha, fechando a perna da calça. O mesmo processo que você fez com essa perna, você vai fazer com a outra. Eu vou fechar essa calça toda na overlock, tá? Mas se você não tiver overlock, não tem problema, gente, dá pra costurar tranquilo na máquina reta. Eu já mostrei pra vocês que dá pra costurar malha na máquina reta. Você vai passar no ponto zigue-zague com aquela agulha de cabeça dourada, que não tem problema, não vai desmanchar a costura, tá certo? Então, agora, a gente vai pra máquina fazer esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Lembrando que vocês vão repetir esse processo aqui na outra perna, ok? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto